Fala galera do Brasil Brasileiro e da internet brasileira, tudo bem com vocês? Bem, comigo tá tudo ótimo, exceto pelo fato que eu vou ficar de recuperação durante duas semanas, mas foda-se, pelo menos passei de ano. Bem, enfim, queria dizer pra vocês que está chegando o Natal e esse ano eu comecei a, eu comecei a, como vou dizer, eu comecei o canal esse ano, esse ano. O ano passado não tinha nenhum vídeo, nenhum, nem assisti o canal. Dei meu amigo, dei eu vi, ah, um amigo meu falou, ah, porque tu não cria um canal se tu gosta tanto de canal no YouTube? Dei tipo, tá bem, ele me, o, um amigo meu me incentivou a fazer, a fazer, na verdade ele não falou isso que eu, que eu tô falando. Ele, ele, eu só vi, ele só me disse, ah, eu tenho um canal. Dei tipo, eu, sério? Deixa eu ver. Dei tipo, ele me mostrou, quer dizer, não, ele não me mostrou, eu pesquisei em casa. Bem, enfim, eu tô enrolando demais. Quero falar que, foi por causa dele que eu comecei esse canal. E deu muito certo. Por quê? Tirando ele, eu tenho uns sete inscritos. E, já é mais, pra mim, se aumentar, tudo bem, mas, já é mais, mas, pelo menos, tem gente que gosta do meu canal. Porque, quando eu criei um canal, eu pensei, ah, ninguém vai gostar, ninguém, sou muito ruim pra editar, sou muito ruim pra fazer, pra fazer vídeo. Se bem que, na verdade, eu nem edito, então. Mas, enfim. Enfim, eu quero desejar para todos os meus inscritos um feliz Natal. Feliz Ano Novo, que vocês continuem assim, legais, dando like nos vídeos, comentando. E, enfim. Ah, e só pra dizer, e só pra dizer, passa no canal, que tem vídeo novo. Tá bom? Não vou dizer o nome, porque senão, traga tudo. E, enfim. Ahn, eu só queria dizer Feliz Natal pra vocês, Feliz Ano Novo. E, que o nosso canal continue até, sei lá, um ano muito distante. Mas, enfim, que dure bastante. Que o número de inscritos, e que o número de inscritos aumente. Mas, pode até ser que aumente o número de inscritos um dia, né, mas, enfim. Então, é isso, pessoal. Um Feliz Natal pra vocês. Passem no canal, no meu canal aí, que tem vídeo novo. E, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.